É seu Zé que tá chegando É seu Zé que tá chegando Zé Pilitra que chegou Eta, Zé que é arretado Oxalá quem te mandou É seu Zé que tá chegando É Zé Pilitra que chegou Eta, Zé que é arretado Oxalá quem te mandou Vai ou com é seu amigo Pela esquerda ele andou Bebeu cachaça com Exu, com bomba gira ele dançou É seu Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou É seu Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Ele quebra a demanda, Catimbó despedaçou Eta, seu Zé que é mulherengo, seu Zé Pilita é do amor É seu Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou É seu Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Maiorum é seu amigo, pela esquerda ele andou Bebeu cachaça com Exu, com bomba gira ele dançou É seu Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Salve, seu Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Ele quebra a demanda, Catimbó despedaçou Eta, seu Zé que é mulherengo, seu Zé Pilita é do amor É seu Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Salve, seu Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Eta, Zé que tá chegando, Zé Pilita que chegou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Eta, seu Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Eta, Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou Salve, seu Zé Que tá chegando Obrigado, meu padrinho Beleza, valeu Saravá, seu Zé